Você vivia O meu ranchinho E acordar cedinho Com os passarinhos E o zoom da mata Eu vou lhe mostrar Como é lindo aqui Como é bom sentir A brisa soprando Ter as andorinhas Numa reboada E lá na palhada O iambupeando O João de Barro Meu vizinho antigo Parece comigo Só vive cantando Aqui tem a paz Que tanto preciso É um paraíso Onde estou morando Você vivia Vida minha terra Andar entre as serras Ouvindo as cascatas Pois a luma a noite No meu ranchinho E acordar cedinho Com os passarinhos E o zoom da mata Nos ganchos de pau Presos na parede Armo minha rede Para o meu descanso Em cima da mesa Meu rádio de pilha Sou moda caipira Que eu adoro tanto Vejo a garça branca Pousa na represa Pousa na represa É a natureza Com os seus encantos Na curva do rio Eu deixo a canoa Junto da taboa Presa no barranco Você devia Vida minha terra Andar entre as serras Ouvindo as cascatas Pois a luma a noite Pois a luma a noite No meu ranchinho E acordar cedinho Com os passarinhos E o zoom da mata Você devia Vida minha terra Andar entre as serras Ouvindo as cascatas Pois a luma a noite No meu ranchinho E acordar cedinho Com os passarinhos E o zoom da mata Construí o meu ranchinho Perto da borda da mata Pra viver com meu benzinho Vendo a lua cor de prata Toda noite adormecemos Com o barulho da cascata De manhã nós despertamos Com os passarinhos Cantando Uma linda serenata Ei, sou sertanejo Aqui no meu lugarejo Levo uma vida pacata Ei, aqui a paz permanece E a natureza agradece Venha ela, não maltrata Quando chega a primavera O cenário é mundo de flores O vento que vem da serra Traz a fragrância das flores E a doce sinfonia Pelos passaros cantores Alegrando o amanhecer Dá pra gente Dá pra gente perceber Aqui no meu lugarejo Aqui no meu lugarejo Aqui no meu lugarejo Levo uma vida pacata Ei, aqui a paz permanece E a natureza agradece Quem a ela não maltrata Tô no meio da galera Eu adoro curtição Tristeza pra mim já era Só faz mal do coração Não adianta se esconder Solidão não é saída Na saudade eu dei um fim Por isso que vivo assim Sorrindo e vendo a vida Vamos cantar Vamos cantar Vamos sorrir Que a vida é boa Não podemos esquecer Que tudo passa O tempo voa Vamos cantar Vamos sorrir Que a hora é essa Tristeza não tá com nada Ser feliz é o que interessa Se a festa for bacana Dá um jeito e me confida A alegria de quem ama É viver feliz da vida A solidão bate e volta No meu peito resistente Se alguém me vê chorando Não é o que estão pensando Eu só choro de contente Vamos cantar Vamos sorrir Que a vida é boa Não podemos esquecer Que tudo passa O tempo voa Vamos cantar Vamos sorrir Que a hora é essa Tristeza não tá com nada Ser feliz é o que interessa Da alegria sou um sócio Com ela estou satisfeito A tristeza é um mau negócio Que não cabe no meu peito Gosto da felicidade Gosto da felicidade Detesto solidão Vem de lá que eu vou de cá Quando a gente se encontrar Vai nascer uma paixão Vamos cantar Vamos sorrir Que a vida é boa Não podemos esquecer Não podemos esquecer Que tudo passa O tempo voa Vamos cantar Vamos sorrir Que a hora é essa Tristeza não tá com nada Ser feliz é o que interessa Que a vida é o que interessa Amigo não se preocupe por viver assim sozinho Em algum canto do mundo foi feito pra você A sua cara a metade sua eterna companheira Pra ser a vida inteira seu amor seu bem querer Amigo não se preocupe seu dia vai chegar O que tem que ser será de valer ser otimista Eu esperei o tempo que foi preciso e descobri em um sorriso amor à primeira vista Ela chegou quando eu estava sozinho Em nosso olhar nascia ali uma paixão Eu dei pra ela meu amor, meu carinho Hoje ela mora dentro do meu coração Ela chegou quando eu estava sozinho Em nosso olhar nascia ali uma paixão Eu dei pra ela meu amor, meu carinho Hoje ela mora dentro do meu coração Amigo não fique triste por viver assim sozinho Em algum canto do mundo foi feito pra você A sua cara a metade sua eterna companheira Companheira pra ser a vida inteira seu amor seu bem querer Amigo não se preocupe seu dia vai chegar O que tem que ser será de valer ser otimista Eu esperei o tempo que foi preciso e descobri em um sorriso amor à primeira vista Ela chegou quando eu estava sozinho Em nosso olhar nascia ali uma paixão Eu dei pra ela meu amor, meu carinho Hoje ela mora dentro do meu coração Ela chegou quando eu estava sozinho Em nosso olhar nascia ali uma paixão Eu dei pra ela meu amor, meu carinho Hoje ela mora dentro do meu coração Eu dei pra ela meu amor, meu carinho Hoje ela mora dentro do meu coração E aí E aí